E aí, pessoal, bom dia, né? Bom dia pra vocês aí do outro lado. Tem muita gente aí que tá vindo me perguntar, né? De uma postagem que a vida fez aí, né? Dizendo que tá tudo acabado. Realmente, tá tudo acabado. Ela terminou comigo, né? Por conta dos meus filhos também, que tá postando também aí, mandando muita mensagem ruim, né? Mandando post ruim aí, ó, repostando. E tô tudo feliz da vida, né? Porque acabou. Então, é isso aí. Mais uma coisa que eu digo pra você aí, ó, que tá fazendo festa, né? Que tá batendo os tambor, né? Aí, do outro lado aí, né? Mas se preocupe não, tá? Que eu não vou dar o braço a você, não. Não vou dar esse gostinho a você. Oi, gente. Boa tarde. Eu tô passando aqui pra avisar pra vocês, pra manter as pessoas que me seguem, as pessoas que gostam de mim, que tão me acompanhando aí desde o início, que tudo que tinha entre eu e o Dinho acabou de acabar. Aliás, não acabou de acabar, né? Vinha acabando aos poucos. E hoje eu coloquei um ponto final, entendeu? Eu quero agradecer a vocês que sempre estiverem comigo e é isso. Então, é isso, gente. Eu tô muito chateada com tudo que tá acontecendo, com tudo que vem acontecendo desde sempre. Tenho sido muito forte, muito corajosa mesmo. Quando as pessoas zombam de mim, debocham de mim, me humilham, me chamando de corajosa, vocês não estão errados. Eu sou corajosa. Eu sou humilde, eu tenho um bom coração e eu tive um bom coração esse tempo todo. Mas as pessoas não são gratas, elas não agradecem. Elas debocham de gente que tem o coração bom.